Fala galera, beleza? Tudo nivelado por aí? Seguinte cara, hoje a gente vai ver os rasos mais insanos que fizeram aí pelo mundo afora São vídeos de todos os lugares, uma seleção que eu fiz aqui pra gente reagir junto E se você gosta dessas listas aí muito loucas, já deixa o like no canal Se você não conhece o Tudo Nivelado, onde você vai ver muito dia a dia, vlogzão de aviação agrícola E na Entressafra, esses tipos de vídeo mais de curiosidades aí pra vocês, beleza? Então vambora, vamos pro primeiro aqui Cara, esse aqui é um Goofstream, se eu não me engano Eu nunca tinha visto um raso com essa máquina, né? Uma máquina, um avião executivo, um jato, né? Então vambora, se liga Véi Misericórdia! Mano do céu Cara, olha a altura que esse maluco vem, véi Olha a altura que tá Olha essa altura aqui, véi Gente do céu Eu nunca tinha visto, cara Realmente os caras até... Olha esse doido aqui, agachadinho aqui do canto Tá louco, mano Que homem louco, véi Nossa, olha isso, mano Olha aqui Você vê até os rebites da fuselagem Caraca, cara Véi, cê tá louco Ó, o pessoal acha maravilha, né? O piloto lá dentro, certeza que tá assim Cara, que que eu fui fazer? Mano, não é possível O cara faz um raso desse E na frieza ali de Não, eu sei o que eu fiz, véi Sei lá, né? Pode ser que o cara saiba E eu que sou monicaca Mas, cara, cê tá louco Esse aqui, galera Cara, esse aqui é muito impressionante É um multimotor Um radial Deve ser aqueles aviões antigões Assim e tal É, tá soltando fumaça aqui Então ele deve participar de algum show aéreo e tal E é impressionante Vamos dar uma olhada Olha isso Cara Você viu que até o cara do vídeo fala Depois que o avião passou Tô tudo inteiro Não cortei minha cabeça Não, cara É muito bizarro Olha isso, galera O cara vem na curva Aí ele dá uma alinhadinha E olha isso aqui, véi Olha a hélice onde passa, mano Olha isso Olha isso, véi E vai embora Quer ver? Olha o gritinho atrasado do cara Ó Mano, esse aqui Esse aqui, galera Esse cara aqui Ele é um piloto acrobata muito famoso Eu já seguia Seguia, assim Via vídeos dele Desde a época do meu PP Se eu não me engano É Steve Não sei o que lá Eu vou colocar o nome dele aqui embaixo Pra vocês pesquisarem também as proezas Que ele fez E, cara Ele Aqui ele vai tentar Sei lá Fazer um recorde Mas, mano Olha só pra você ver Tanto é que na lojinha Tem um boné da Pits Tá na promoção, inclusive R$44,90 R$45,50 Sei lá E em homenagem a esse Pits aqui Das cores preto, branco, xadrez e tal Muito legal Depois vocês vão confere lá E também sigam o cara e tal Olha isso Mano Cara, olha Olha o raso que ele vem aqui Na grama aqui, né Eles estão praticamente num aeroporto aqui E, cara Olha que Pits Animal, velho Que avião animal Olha isso O cara Mano Olha essa altura aqui do solo que ele tá Ó a frieza do maluco aqui dentro Ó A frieza E Ó Ele parece que a galera tava segurando uma corda Alguma coisa assim Uma faixa Pra ele passar Velho E ele passa e já Mano Os tonoszão já sai no 12 Cara Que loucura Mano Esse aqui Esse aqui É Cara É um dos mais impressionantes que eu já vi na vida Assim Porque Todos esses são, né Mas esse cara aqui Imagina Você tá numa roça Você tá andando na estrada de chão ali Tal de boa E De repente Olha pro lado Vem um avião Praticamente andando no solo, velho O cara tá Velho Isso aqui não tá voando Olha isso Olha isso Velho Pegou Pegou Olha o barulho Se liga no barulho Olha o barulho que faz Ó Pegou Cara Certeza que pegou no teto do carro Porque é impressionante de tão baixo Cara Não é nem possível um negócio desse Vamos ver na velocidade normal Ó Se liga Mano do céu Holy Ó Ó O barulho foi feito Cara Isso não tem nada de engraçado Tá galera É justamente pra gente Perceber o quão perigoso É esse tipo de atitude aí Cara Então Pelo amor de Deus Olha isso O cara deu um raso Que pegou no teto E Sei lá o que aconteceu com o avião depois Cara Mano do céu Esse aqui já é de militar Já é um avião militar Aqui Numa base militar E Mano Impressionante Nossa Esse não foi tão baixo Que nem os outros Né Porque os outros Já foram muito baixos Agora Esse aqui É impressionante A velocidade O som Né E a fumaça Que faz A onda de choque Ali cara Galera Esse aqui O cara achou que tava De jet ski De lancha Não sei Esse avião aqui É um Cessna 210 Centurion Um puta de um avião Um avião Coisa mais linda Um dos aviões mais lindos Dando raso Que pode existir E justamente porque Ele é um trem retrátil Ele não tem montante Nas asas E olha só pra você ver Como fica lindo Olha isso Nossa Lindo demais Né cara Ô Cessna 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 Top hein E falar pra vocês Semana que vem Agora Tem boné Cessna clássico Na lojinha Vou deixar aparecendo Aqui a foto Bonézão Dead hat Pra quem quer E com o lobo Do Cessna clássico Super old school Super da hora Beleza Esse outro aqui Mano Esse maluco aqui Cara Ele vem Tá em cima do rio Também né Em cima da lancha Os pessoal andando de lancha E tal E ele Dá um ligue Olha Cara Até pausei aqui Inacreditável Inacreditável Olha a altura Que tá A asa aqui Velho A asa esquerda Né O cara vem na faca Meio glissando Assim cara Mano Incrível Cara Olha isso Ponto pra dar uma cagada Também né Esse aqui A mesma Manobra né Ele vem meio na faca Assim E aqui já era Acho que mais pra filmagem E tal Não era tão ao acaso Igual foram os outros Porque tem uma galera Aqui de moto Empinando moto Eles tão numa pista Né Dá um ligue Olha isso Cara Muito impressionante Também Olha a altura Que a asa vem também Nossa Ó Ó Nossa Esse aqui É cagada Galera Esse aqui Cara É um aeroboeiro Pelo jeito Aqui ó É um aeroboeiro Cara Esse aqui Vai falar que não é E aí o cara Vai fazer a clássica Esquiada O cara pega a água Ali ó A lâmina d'água né O rio bem calminho E tal E Se liga Coloca o trem de pouso Nossa Esse instrutor aqui Foi demitido Certeza Já era um aeroboeiro Aqui Foi demitido Certeza Rapaziada Esse aqui É muito louco Esse aqui É Eu deixei até ele por último Eu acho que ele é o último aqui Porque cara Avião militar Já é Violentíssimo Né O bagulho E ainda Esse raso Maluco do céu Vamos ver Se liga Esse cara Fica até sem palavras Velho Mano Esse cara Fica sem palavras Sem palavras Olha Olha isso galera Vamos ver na câmera lenta aqui Olha A Mano Olha a altura Que esse maluco Passa Velho Do céu Olha aqui Mano Um monte de avião Parado ali na pista O cara vem Olha isso mano Olha isso Olha isso Olha o cara tirando foto aqui Até agachando O outro até se jogou no chão Velho Ave Maria Bizarro mano Tá louco Que coisa velho Que loucura E entrando no assunto aí De avião militar Cara Eu comecei uma série aqui no canal Não sei se é sério ou não Mas eu tô jogando Ace Combat 7 Com vocês Fazendo streaming do jogo E vai ter câmera Tá com som A gente vai poder bater papo No meio da live Já tem a primeira aqui ó Vou deixar o link também Aqui no card Pra você assistir E segue lá É uma playlist que eu tô fazendo Aqui nas férias Pra gente Bater papo Trocar ideia Passar um tempo lá E também dar risada Com as minhas trapalhadas Lá com o avião militar Jogando com vocês E tudo mais Matando muitos inimigos Já que o Top Gun Não sai logo né Então a gente vai brincar Lá no Ace Combat 7 Beleza? E se você quiser se tornar Um piloto civil Trabalhar, ganhar dinheiro Fazer sua carreira na aviação O melhor lugar pra você começar É a EAD Piloto Privado E o Piloto Comercial Que é o segundo curso Tá com turmas abertas Agora essa semana Os dois links estão na descrição O Piloto Privado E o Comercial Clica lá Olha o preço Olha todas as informações E vem estudar com a gente Beleza? Bem galera Eu vou indo E ó Vai aparecer mais dois vídeos Aqui pra você assistir Bons ventos a todos E fumo Até semana que vem